Fala maninho, beleza? Nessa aula a gente vai aprender então a terminar aquela modalzinha, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente deixou o projeto aqui na última aula. Se a gente clica, essas modais, essa informação da modal, ela tá estática. A gente precisa que, se clicar aqui no Durão, por exemplo, apareçam as informações do filme Durão e as temporadas do Durão, etc, etc. Se for uma série, né? A gente vai aprender a fazer isso agora, beleza? Vamos vir aqui no nosso Visual Studio Code. Hoje, aqui, em filme, a gente precisa entender uma coisa. Quando clica aqui nessa li, é que dá o target aqui, né? O data to go modal, é que ele faz essa animaçãozinha aqui e mostra essa modal, tá? Então, quando a gente clicar nesse filme aqui, no componente, de alguma forma a gente tem que comunicar o componente modal, filme, que é esta modal aqui, do filme atual, do filme em questão. A gente tem várias formas de fazer isso. Na verdade, a forma mais correta seria com Redux, tá? Mas é um pouco avançado pra agora. A questão de estado global, etc, etc. Estado compartilhado, né? A gente vai fazer de uma forma mais simples, que funciona também, que é com eventos, tá? Então, a gente vai, toda vez que clicar no componente de filme, a gente vai mandar um evento pra modar o filme, avisando ela que foi clicado e que o filme atual, né? O filme que foi clicado é o objeto tal. E a partir disso, a gente vai colocar esse objeto no state aqui e usar ele, usar os dados dele. Beleza? Então, lá no nosso filme, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma função, constSelectFilm, e essa função vai ser responsável por disparar o evento, tá? Então, eu vou criar um evento personalizado, um evento customizado aqui pra gente, tá? constEvent é igual newCustomEvent, isso aqui é JavaScript puro, tá, gente? E aí, o nome do meu evento, qual é o nome? Eu quero que se chame SelectFilm, esse vai ser o nome do evento. O que eu vou passar pra ele? Então, eu tenho que ter esse detail aqui, tá? E dentro do detail, eu passo o que eu quiser, um objeto, qualquer coisa. Eu vou passar o próprio filme, tá? Então, ele vai disparar um evento com essas informações pra mim. Na verdade, eu só tô criando o evento aqui. Pra disparar, eu preciso window.dispatchEvent. E aí, toda a minha aplicação, qualquer parte da minha aplicação, eu posso escutar este evento SelectFilm e recuperar o filme, tá? Só que eu preciso aqui, toda vez que for clicado, disparar esse evento. Então, onClick, e eu vou colocar esse SelectFilm aqui, tá? Então, toda vez que clicar, ele vai disparar esse evento com o filme atual do componente, tá? E como é que eu escuto, como é que eu pego, né, esse evento e os detalhes do evento? Então, lá na modal Filme, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou criar uma função pra escutar esse evento. constSelectFilmListener, né, um listener, um ouvinte, vai ser igual a window.addEventListener. E aí, qual é o evento que eu quero escutar? O SelectFilm, que foi o evento customizado que eu criei, tá? E aí, eu vou ter um data aqui, que são os dados, né, a data. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou dar um console.log aqui em data, tá? Só que eu preciso executar essa função primeiro, né? Então, eu vou usar aqui o useEffect, useEffect, opa, useEffect aqui. E no meu useEffect, toda vez que montar esse componente, eu quero que execute essa função pra colocar o listener na janela, beleza? No nosso componente. Ok. E aí, eu vou dar um inspecionar aqui. Deixa eu dar um aqui. E aí, se eu clicar aqui, ó, olha só. Ele me deu custom event, e ele tem aqui, ó, o... Cadê, cadê aqui? Detail. Detail. Detail, e olha só, ele me deu exatamente todos os dados do filme. E isso, de um componente pra um outro componente que não tem nada a ver. Então, através dos eventos, a gente consegue fazer essas comunicações globais na nossa aplicação, passando dados, tá? Então, é esse Detail que eu tenho que pegar do evento, pra saber os dados. Que é justamente data.detail. Detail. Se eu atualizar, olha só. Em ritmo de fuga, né? Ó, em ritmo de fuga. Se eu clicar em Enola Homes, Enola Homes. Tá? Então, o nosso componente já tá sendo avisado toda vez que acontece isso. Só que isso não basta. Preciso colocar isso no nosso State pra poder recuperar ele no nosso render aqui embaixo, né? No nosso Return. Então, eu vou criar um State aqui. Use State. E aí, eu vou criar aqui, const filme vai ser igual, ou melhor, é um State, né? Filme, set filme, vai ser igual ao useState. E ele é um objeto, beleza? Aí, aqui, eu vou dar um set filme no Detail, que é exatamente o que a gente tá passando. E vou pegar o filme aqui, ó. E vou colocar, aqui é logo, né? Então, filme.logo. Aqui, no modalHero, se eu não me engano, em algum lugar aqui no CSS, esse fundo tá sendo aplicado por CSS, né? Então, vamos achar onde é que ele tá aplicando. Lá no Style. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. ModalHero. Tem um Background Image com a capa, né? Então, vou tirar isso. Vou vir aqui em ModalHero. Vou dar um Style. BackgroundImage. TemplateString. URL. E vou passar aqui o filme.capa. E isso já vai dar uma mudança brusca pra gente lá. Se eu for em Umbrella Academy, aqui. Ó. Logo. Imagem. Se eu for em Old Guard, logo imagem. Ritmo de fuga, logo imagem. Atirador, logo imagem. Show de bola, né, gente? Bacana. Agora, vamos alterar o resto aqui, né? Vamos alterar aqui essas... Se... O título, né? O título não. A descrição, o elenco, o gênero, os cenas e momentos e tal. E depois a gente parte pra episódios. Tá? Então, aqui... Aqui, eu vou pegar filme.descricão. Tudo isso vocês podem ver aqui no nosso JSON, tá, gente? Tô pegando só parâmetros que a gente já tinha colocado aqui, ó. Ó. Descrição tá aqui. Cenas e momentos. Elenco. Gêneros. Então, tá tudo aqui, tá? O elenco... O que que eu vou fazer? Como é um array, eu não posso simplesmente colocar aqui filme.elenco. Porque ele não vai printar. Então, eu preciso colocar um join, que é um método de array JavaScript. O join, ele só pede um parâmetro. Qual é... Pelo que que eu vou juntar eles, né? Então, eu vou juntar pela uma vírgula e um espaço. E aqui, eu vou colocar um spread operator pra que se existir essa propriedade dentro de filme, aí ele faz o join, tá? Então, olha só. Se eu clicar aqui em Ritmo de Fuga, pode deixar eu atualizar aqui. Se eu clicar em Anola Homes, ó. Miley Bob Brown, Henry Cavill, etc, etc. E a descrição já tá pegando certinho, tá? E aqui, o que que eu posso fazer? Eu vou dar um espaço, porque ficou colado aqui, tá vendo? Então, eu posso simplesmente pegar aqui e fazer isso aqui, ó. Um hackzinho, né? Pra dar um espaço. Se eu vir aqui em Justiceiro, deixa eu atualizar de novo. Ó, ele já deu espaço ali pra gente. Ele converteu pra mim, a mesma coisa que dar um espaço também. Poderia ter feito isso. Mas ok. Beleza? Filme. Elenco é isso aí. Gêneros. Mesma coisa, só que gêneros. E cenas e momentos, a mesma coisa, só que cenas e momentos. Cenas, underline, momentos, né? Cenas, underline, momentos. E aí, voilá. Se eu clicar aqui. Ó, já tem tudo pegando certinho, tá? Agora a gente precisa trabalhar as temporadas, beleza? Na verdade, o que eu preciso fazer é primeiro colocar as temporadas no nosso select ali, tá? Mas antes de colocar as temporadas, eu preciso saber se isso é um filme ou se é uma série, né? Pra poder exibir esse bloco aqui ou não. Porque não faz sentido exibir esse bloco se for um filme. Então, eu vou virar aqui, a nossa row inteira aqui e aqui, tudo que tem a ver com série, né? E vou dizer o seguinte. Se o filme.tipo for igual ou igual a série, então mostra alguma coisa dentro do meu fragment, tá? E aí o que eu vou mostrar são essas duas, são essas duas divs aqui, beleza? Isso já vai funcionar. Então, se eu pegar um filme aqui, o Ritmo de Fuga, por exemplo, não vai mostrar mais, porque não é uma série. Agora, se eu pegar Breaking Bad, ele mostrou, porque é uma série, tá? Agora a gente precisa colocar as temporadas aqui. Essas temporadas já estão vindo, ó. Se for uma série, deixa eu pegar uma série aqui. Pegar uma série, série, deixa eu ver. Série, pô, tá difícil ver uma série aqui, hein? Aqui, ó. A série já vem as temporadas, ó, tá vendo? E cada temporada tem um título. Então, a gente quer pegar esses títulos e colocar aqui no nosso Select. Como que a gente faz? A gente vem aqui no Select, a gente precisa dar um Map e pegar o ponto título de cada opção de temporada. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. C, filme, ponto, temporadas. Temporadas. Se ele existir, então dá um Map e eu vou chamar cada item de temporada aqui. E vou retornar o option, tá? Vou fechar, fechar. E aqui eu vou simplesmente pegar e dar um temporada ponto título. Tá? Pegando o título de cada temporada e fazendo o option. Então, se eu for em Gotham, por exemplo, ou melhor, em outro aqui, em Enola, Enola, a Enola tem cinco temporadas. Se eu for em Peek Blinders, Peek Blinders tem uma temporada. Vamos ver o Breaking Bad. O Breaking Bad tem duas temporadas. Então, ele já pega automaticamente pra gente, tá? E o que a gente tem que fazer? Duas coisas. Primeiro, quando ele achar, quando for a primeira vez no carregamento dos dados aqui, ele tem que já pegar a primeira temporada e fazer o carregamento de episódios, tá? E aí, também, quando ele trocar, tem que fazer a mesma coisa. Então, a gente vai fazer uma função que pega episódios por temporada. Isso é bem simples, tá? Vamos lá. Então, o nosso código. Eu vou vir aqui e vou criar uma função. Const Get Episódios vai ser igual. É uma função assíncrona e eu tenho que passar o temporada ID. Temporada ID. Beleza? Vou dar um Try. Cat. O Cat eu vou dar um Alert Error.Message, normal. E no Try, o que eu vou fazer? Vou fazer uma consulta API lá pra nossa rota Episódios por Temporada, né? Que a gente já sabe. E aí, ele vai me retornar todos os episódios de uma temporada específica. Então, o que eu vou fazer? Import API from . 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 E aqui dentro, qual é a rota, né? É um Get para barra Episódios, barra Temporada, passando o ID da temporada. Então, const response é igual a await, api.get, até esqueci aqui, barra Episódio, barra Temporada, barra Id da temporada, barra Episódio, barra Temporada, passando o ID da temporada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui para templateString e vou colocar aqui o TemporadaID que está sendo recebido por parâmetro na função. Beleza? Ok. Const res é igual a response.data. E aí, a mesma verificação, se res.error, então, return false, não executa o resto do código e dá um alert em res.message. Ok. Mas se der sucesso, eu preciso armazenar os episódios em state para poder recuperar. Então, const episodios e set episodios igual useState e eles vão ser o quê? Um array, tá? Porque são vários itens, é um array de objetos, na verdade. Então, eu vou pegar os set episódios aqui, vou colocar aqui e o que ele vai retornar? Um episodios, né? Então, res.episódios, tá? A partir desse momento, eu já tenho todos os episódios em state para poder utilizar. Aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar o useEffect aqui, que vai fazer o seguinte. UseEffect, ele recebe uma função e ele recebe um segundo parâmetro aqui, que é o que eu quero esperar. E eu vou executar essa função getepisódios quando, toda vez que um filme trocar. Então, ou seja, é um ruxo aqui, tá? Toda vez que esse meu filme trocar, ou seja, toda vez que um filme novo for clicado e eu receber os detalhes desse filme para exibir na modal, ele vai ficar escutando a mudança dessa variável e vai executar a busca, né? De, ou melhor, aqui. E vai executar, eu coloquei no lugar errado, não é aqui. É aqui, ó. E vai executar a busca de novos episódios da primeira temporada daquele filme, tá? E como que eu pego o primeiro episódio? Seria filme.temporadas, que era a primeira temporada. Se ela existir, pega a propriedade ID dela aqui, tá? Aqui, na verdade, na verdade, na verdade. Cadê, 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 cadê? Estar todos. Cadê aqui uma... Estar home, na verdade, né? Tá aqui, ó. A temporada, ela tem um ID, tá? E aí, esse é o ID que a gente vai passar para a função, toda vez que um filme novo for clicado, tá? Digamos assim, beleza? E aí, o que a gente tem que fazer? Nessa getEpisódios, a gente está setando a variável episódios, né? Então, eu vou pegar esse episódios aqui e vou simplesmente dar um map aqui em episódios lá embaixo. Então, episódios.map.episódio. Vou retornar implícito aquele JSX ali. E vou passar para ele o próprio episódio como parâmetro. Episódio, tá? E aí, bom, se a gente for ver aqui... Opa! Cannot read property zero of undefined. Então, aqui, ó. Aqui, cadê, cadê? Eu preciso dar um também para ele não reclamar, tá? Opa! Deu de novo, deu de novo. O que foi? Filme. Temporadas. O que que houve? Deixa eu ver. Ah, sim! A gente tem que verificar primeiro se é uma série, né? Se é um if filme.tipo for igual ou igual a série. Então, aí sim eu pego os episódios. Senão, não faz sentido, né? Então, beleza. Ok. Agora foi. Beleza, foi. Então, se eu vier aqui em... Deixa eu atualizar a página de novo. Se eu vier em justiceiro... Outro, outro, outro... Enola. Olha só. Eu tenho um episódio nessa temporada. Se eu vier na dois, eu tenho um também. Na três, um... Todos têm um? Ué, que estranho. Deixa eu ver. Ó, aqui no Pick Blinders, eu tenho na primeira temporada, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, seis episódios. Se eu for na temporada dois... Ah, putz, nem adianta porque eu não... Gente, olha só. Eu estou trocando o Select, mas eu não coloquei o Change no Select, né? Não coloquei o Event. Então, ele está pegando de primeira, mas não está trocando toda vez que eu troco ali no Select. Então, eu vou vir aqui no Select. Cadê, ó? De temporadas, beleza. Dou no OnChange. Passo uma função aqui para o OnChange. E eu vou chamar o Get Episodes. E aí, o que eu vou pegar? Aqui eu esqueci de colocar o Value, que vai ser o Temporada. E eu vou pegar aqui o E.Target.Value, que vai ser referente à Temporada ID, tá? Da temporada que eu estiver clicando. Agora vai funcionar. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, série Lucifer, opa, deixa ele terminar de carregar. Se eu pegar a Gotham, outra, outra. Se eu pegar Lucifer, olha só, a primeira temporada tem um. Ah, só tem uma temporada, né? A Enola, primeira temporada tem um. A segunda, já tem três. A terceira, tem um. A quarta, tem seis, eu acho. E a quinta, tem um. Então, ele já está trocando, já está fazendo a requisição certinho. Se a gente for ver aqui, o nosso Network, olha só, ele fez várias requisições. E se a gente for ver aqui no nosso console, olha só. Ele está fazendo várias requisições também, tá? Então, a única coisa que falta agora é a gente vir aqui no componente Episódio e mostrar o título, a imagem e a descrição do episódio. Então, eu vou vir aqui no componente Episódio. Episódio, vou receber o parâmetro Episódio que a gente está passando lá, né? Eu vou fazer o seguinte, aqui é o Episódio.Número, que é o que a gente recebe aqui, né? Se eu for Episódio por Temporada, aqui eu tenho um número, tá? Título e descrição, o número, Episódio.Título e vou pegar aqui, .descricão e a imagem, né? Que é a capa. Então, eu vou pegar aqui, Episódio.Capa. E isso é o suficiente para a gente ter completado o projeto. Então, olha só. Claro, ele repetiu aqui, né? Não tem problema. Mas olha só, Episódio 1, 2, 3, 4, 5. E aí, se eu for para uma outra série aqui, Nola, Episódio 1. 1, 2, 3. 1, 4, né? Então, gente, foi muito legal a gente ter feito isso. Eu só vou arrumar esses botões aqui para não ficar meio cagado isso aqui. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo, ó. A gente tem esse call12 aqui, modalHeroInfos. Se eu tirar esse call12, deixa eu ver o que acontece. Só para ele ficar sem o pad. Tá, beleza. Então, vou lá e modalHeroInfos. ModalHeroInfos. Então, é no Hero, né? Hero. ModalHeroInfos. Deixa eu ver. Não, na verdade, é na Modal. ModalFilme. ModalFilme. ModalHeroInfos. Eu vou tirar esse call12 aqui. Só para ficar alinhado certinho. Deixa eu ver aqui. Atualizar. Já pegou certinho. E eu preciso dar um espaçamento entre esses botões aqui, tá vendo? E esses botões aqui também ficaram estranhos, né? Então, vou fazer o seguinte lá no CSS. Mais um truquezinho. Vou vir aqui em styles. Aqui em cima eu vou fazer o seguinte. Toda vez que tiver button, ou melhor, ponto btn mais ponto btn. Toda vez que tiver mais de um botão um do lado do outro, como irmãos, eu vou dar um margin. Margin right. De 5 pixels. Tá? Então, olha só. Já pegou aqui. Se eu der um ctrl shift r. Deixa eu ver. Por que que não pegou aqui? Por que que eles não estão com a classe btn, será? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Button btn, btn. Bom, teoricamente era pra ter pego. Vou dar margin left, então. Vamos ver. É isso aí. Margin left. Vou dar margin left de uns 8 pixels, mais ou menos. Pegou aqui. E vou vir aqui. E ó. Pegou também. Tá? Então, gente. Essa foi... Esse foi o nosso módulo de React. Eu espero que você tenha gostado. A gente fez aí muito legal o nosso projeto. A gente fez requisição API. A gente fez estrutura de projeto. A gente fez login. Trabalhou com rota. Trabalhou com efeitos. Com hooks. Com JavaScript moderno. O nosso projeto ficou muito, muito, muito legal. E agora o próximo módulo vai ser colocar isso na versão mobile. Na versão de aplicativo. Pra Android e iOS. Beleza? Então vai ser o último módulo desse curso. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, me ajuda. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse curso com outras pessoas. E eu te vejo no próximo módulo. Valeu!